Relacionalmente, mente, com o coração, com a alma, com a alma, com a alma, tá? Tá, a Reina do Fogo falou pra mim voltar lá pro reino que a gente tá construindo Porque essa noite ela ia fazer um arrastão no Rei do Fogo Ela ia trazer muita coisa por causa que ele estaria dormindo E vamos ver se ela conseguiu fazer isso mesmo que ela tava prometendo, né? Vamos aproveitar que tá de noite também Nenhum dos reinos fica meio que acordado, né? E caraca, filho, o que que ela... Caraca, olha só isso aqui Reina do Fogo Oi, onde você tá? Que isso? Tá parecendo uma cidade Olha, você viu? Eu consegui arrastar todos... Todos não, né? Porque a gente tem muitos A maioria dos arqueiros, olha só Tem em todos os lugares pra evitar qualquer tipo de ataque Consegui trazer também alguns guerreiros e a maioria das servas Nossa, que da hora As servas tão trabalhando já no muro Já tá ardendo o muro Já, tá quase na metade já Nossa, que louco Rainha do Fogo Que louco, que louco, que louco O nosso reino já tá quase pronto É, quase pronto não Falta bastante coisa, né? É, falta muita coisa Mas a gente tá dando um passo muito grande Eu vou fazer a nossa cama aqui O que você acha? É, pode ser Depois a gente tem que pegar bastante cabanas, né? Pra todo mundo conseguir dormir É, porque só a gente dormir também é injustiça com os outros É, pelo menos um cobertinho eles vão ter pra se proteger do sereno Tudo a mais Mas eu acho que essa noite o pessoal deve estar tão empolgado que eles não vão conseguir nem dormir É, porque todos eles estão contra o Rei do Fogo, né? Então eles devem estar com sangue nas veias Ah, esses aí estão todos contra ele? Sim, todos eles estão pra ajudar a gente a derrotá-lo E depois derrotar a Rainha do Fogo, né? Eles também não gostam muito dela, né? Você sabe É Tá, beleza, então Vamos lá, então Vamos aproveitar que tá todo mundo Olha só, até os cavalos do fogo Que louco, que louco Muito da hora E a hora... Peraí que deu errado aqui Vou colocar aqui no chão Tá, muito bacana Tá, eu vou... Nossa, eu tô tão empolgado que eu não sei nem por onde começar Ó, por onde começar nós podemos dormir aqui na rede, olha Não, enquanto o pessoal todo trabalha a gente vai dormir Eu acho que é meio injusto Ah, você não sabe como que é a vida de rei Vai falar pra mim que você não sabe Tá, tudo bem A vida de rei Mas a gente nem tem o reino completo ainda pra já ser rei É, a gente não é rei ainda desse reino Porque esse reino não existe Então Vamos lá, a gente precisa ajudar todo mundo Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Regaça as mangas Vamos começar fazendo o que? Ó, eu nem sei o que fazer Talvez plantar graminha pros cavalinhos pastar Olha só Eu e o meu cavalo aqui A gente vai trabalhar Eu vou plantar coisa aqui pros nossos cavalos conseguirem pastar aqui, tá bom? Conseguir pastar? Beleza, então Ó, eu tô já começando a erguer um pouco o muro Já pros arqueiros ficarem um pouco mais seguros aqui Tá bom Olha só que legal que tá ficando o chão do nosso reino O chão? É Ah, bastante coisa É, é bom pros cavalos conseguirem comer, né? É Pronto, acho que tá bom Ai, ó, já tá Três erguidos aqui Caraca, velho Nossa, eu não acredito nisso Ó, quando a rainha do fogo A rainha do gelo E o rei do fogo Descobrir sobre isso aqui Ah, eles tão ferrados, com certeza Nossa, eles vão ficar muito bravos Você não tem noção, rei do fogo E o duro que ele nem tá sentindo falta dos guerreiros dele É, porque como você disse, são bastante, né? É, são muitos Pra ele não faz nem diferença Mas depois Na hora que ele descobrir que o seu braço direito tá vindo pra cá Aí o negócio vai ficar feio Como assim? O braço direito dele tá querendo deixar ele Quem que é o braço direito dele? É o Roberto O guerreiro Você nunca ouviu falar? Não Ele é o que? Ele é o guerreiro mais forte de uma conhecida Ele já trabalhou em diversos reinos E ele foi responsável por mais de 300 mortes Em uma guerra Tá, entendi Mas ele tá querendo abandonar o rei por quê? Porque o rei judia dele Maltrata ele Joga ele dentro do calabouço todo dia Por conta de coisas pequenas que ele faz Ah, tá, entendi É, então se ele for um bom Um bom aliado Talvez o nosso reino também consegue evoluir bastante, né? Aham Então vamos lá, ó Consegui erguer três já E vamos deixar o resto pro pessoal aí Que já tá todos empenhados E a gente vai fazer o seguinte A gente tem uma outra missão, beleza? Tá, qual? A nossa missão agora é saber o plano da rainha do gelo e do rei do fogo É, porque talvez a rainha do gelo possa contar Só que a gente não sabe se ela vai contar tudo ainda, né? É, tal... é... não sei Mas vamos fazer o seguinte Vamos se preparar E você pega um cavalo do fogo E eu pego o cavalo do gelo Tá, vamos pegar esse aqui E aí a gente vai e tenta procurar Você tenta informações do rei do fogo E eu tento informações da rainha do gelo Tá E se eles estiverem por acaso muito longe Como a gente vai se comunicar? Ah... é... a gente não pode sair muito longe um do outro, né? Tá, então tá bom Vem cá, é pro outro lado Vamos lá Ah, já sei Eu vou com você Vamos primeiro na toca do rei do fogo Que é mais perto Tá, mas você tem que ficar escondido Porque se ele te ver, você sabe É, se ele me ver, aí complica Mas ó, vem cá Me segue É bem por aqui Pera, acho que eu te perdi Se eu me lembro, é por aqui Vamos... vamos andando por aqui Tá, beleza Acho... Nossa, o duro quer muita árvore É, eu deixei meu cavalo lá Porque tá muito difícil de andar com ele aqui Tá, eu... Aqui, aqui, aqui Aqui a toca Opa Tô indo Cadê? É bem aqui Olha lá mesmo Deixa eu ver Ó, você vai lá e eu vou ficar escondido, tá? Tá, tá Então vai lá, fica olhando Vai que ele faz alguma coisa Tá, eu tô tentando subir bem aqui em cima Aí, beleza Tô na árvore aqui em cima É do outro lado, é do outro lado Você tem que ir lá do outro lado Do outro lado? Como assim? Lá do outro lado Pra você ver a frente da toca Aqui eu consigo... Ah... Ah... O que você precisa me contar? Eu vi o seu querido traidor Na verdade, o meu traidor, né? O rei do gelo Com a sua querida rainha Ah, tá Isso daí eu já sei Ah, é? E o que você vai falar sobre isso? Nada? Ah... É apenas um... Uma tática minha e da rainha do fogo Ah... Pelo jeito ele tá acreditando em rainha do fogo É, parece que tá dando certo Vamos ver, vai É apenas uma tática minha e dela Ah, e você acredita nela, né? Claro, ela é minha rainha E ela sempre foi fiel a mim Hum... Tá, e você tá falando assim Sempre, né? Mas... Deixa eu te falar Olha Parece que não é bem o que você tá pensando Pelo que eu tô sabendo de alguns boatos A rainha do fogo e o rei do gelo Estão ficando juntos E trabalhando juntos E te enganando Ah, eu sei já de tudo isso Hum... Então tá bom, ué Mas... Você não vai falar nada? Isso é parte do nosso plano Eu já te falei E o que você tem a ver com isso? Tá bom, então Eu vou falar uma coisa Eu vim aqui atrás de você, então Pra falar que eu tenho uma proposta Já que a sua rainha está se envolvendo Relacionalmente-mente Com o coração e com a alma Com o rei do gelo Que tal a gente se relacionar também? Como assim? Você está se oferecendo? É, pra gente dar uns beijos E... Sei lá E ficar juntos O que você acha? Só porque você não tem mais o seu rei Porque você foi uma injusta Uma infiel com o rei É, mas agora você pode ser infiel comigo também Não, eu não sou um rei Desses patamarzinhos Ah, então você não quer ficar comigo? Não, não quero Mas eu estou apaixonada por você Por favor, rei do fogo Apaixonada qualquer uma pode falar isso Todas as minhas servas e guerreiras aqui São apaixonadas por mim Elas falam isso todo dia Pra tentar se tornar uma rainha Tá, mas é porque eu já sou uma rainha Eu não vou querer me tornar uma, né? Então fique no seu reino E me deixe em paz Não, rei do fogo Por favor, me entende Não Faz o seguinte Por favor Rainha do gelo Se você conseguir uma prova concreta Ai, peraí O que aconteceu? Se você conseguir uma prova concreta De que a rainha do fogo está me traindo com ele E que não faz parte do plano que ela me disse A gente pode conversar Ah, rainha do fogo O que você está fazendo aqui? Ai, caramba A rainha do fogo caiu por lá Nada não Eu vim aqui pegar uma serva Porque eu estou precisando dela Porque é nosso plano lá, tá bom? Tá bom Então vamos, serva Vai, rainha do gelo Segue ela Tenta informação Olha só Eu vou conseguir tudo o que você está falando, tá bom? Consiga a prova Se você conseguir A gente pode conversar Você vai ver, só Você vai ficar do meu lado E vai acabar pedindo pra mim Me tornar a rainha Rainha do fogo Conseguiu? Consegui pegar a serva Ai, eu estou indo aí Estou chegando Ai, cheguei Consegui Ai, meu Deus do céu Quase Você não acredita Você caiu lá Caraca, velho Você é doidona Ai, quase Acabei com nossos planos Eu diria que os nossos cavalos Ficaram pro meio Do caminho, né? Ah, não tem problema Eu posso conseguir mais depois? Tá, o nosso reino está bem aqui, ó Vamos chegar aqui O mais rápido possível Nossa, que complicado, cara Quase que o rei do fogo me descobre Ainda bem que eu dei um golpe nele E ele está caindo Ó, e o nosso reino Já está começando a ser bastante visível A gente tem que tomar cuidado agora Começar a preparar as proteções E a segurança daqui Tomar cuidado com a rainha do gelo, né? Porque o rei do fogo está do nosso lado É, a rainha do gelo pode estar te seguindo Então eu acho melhor você despistar ela, beleza? E a gente não falar mais sobre traições ou negociações Tá, volta pra... Depois a gente inventa uns códigos Mas volta pra floresta e tenta despistar ela, beleza? Tá, tchau Vai lá